A distância entre nós só me fez pensar O quanto eu queria você perto de mim Mas eu vou até lá, até o infinito Eu sei que BX, tô pra te encontrar Me ama, me leva Teu mundo bonito, eu só quero ficar Ficar, ficar Te ama, eu só quero te amar Te canto essa canção, te fiz esse refrão Pra te lembrar que ainda eu só penso em você Te amo até mais que mil milhões Não te trocaria nem por infinitas relações Mas eu vou até lá, até o infinito Eu sei que persisto pra te encontrar Mas eu vou até lá, até o infinito Eu sei que persisto pra te encontrar Me ama, me leva No teu mundo bonito, eu só quero ficar Ficar, ficar Ficar, ficar Te amar, eu só quero te amar Ficar, ficar Ficar, ficar Ficar, fica Fica, fica, fica